Senhor presidente, empresários, colegas, deputados, deputados, eu quero inicialmente dizer a deputada Luzia que o nosso secretário Paulo Roberto é um dos melhores secretários que o governo do Estado tem. Quero que então, Luciano, o menino ali, faça o favor de projetar um pequeno vídeo sobre câncer infantil juvenil. Por favor, Luciano. Dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infantil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%. Quero agradecer, mas só que esqueceram de apagar o nome que está ali embaixo, que o tempo da liderança já passou a nossa querida deputada Janete de Sá. Eu peço que, por gentileza, que apague e repita esse pequeno vídeo da Cássio. Vamos ver, menino, Luciano. Manchas roxas. Continua, Luciano. Dores nos ossos. Continua embaixo. Reflexo esbranquiçado. Olha embaixo. O tempo da liderança já acabou. A deputada Janete já acabou de falar. Então, por favor, passe o vídeo da Cássio. Muito bem. Como é que é? Eu peço também ao cinegrafista, por gentileza, que coloque o vídeo na televisão. Tire a minha imagem e coloque o vídeo da Cássio. Câncer infantil juvenil. Por gentileza. Manchas roxas. Dores nos ossos. Reflexo esbranquiçado nos olhos. Palidez inexplicada. Caroço no corpo. Febre prolongada. Os sintomas do câncer infantil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%. E se, e se, conte com a Cássio. Muito bem. Muito obrigado, Luciano. Amanhã, dia 23, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil ou Infanto-Juvenil. A esperança de um futuro mais feliz, naturalmente, das crianças com câncer. E que nós projetamos ali os principais sintomas que as pessoas de casa, especialmente as mães, podem começar a observar esses sintomas que foram ditos. Então, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil ou Infanto-Juvenil. Nós tivemos algumas ações no nosso mandato. A Lei nº 10.508 institui o Dia Estadual de Alerta para o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantil no calendário oficial do Estado, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Então, nós fizemos, nós lançamos aqui no dia 31 de maio, os gestores, profissionais e famílias junto para melhorar as taxas de cura das crianças com câncer. E dos adolescentes também. Nós queremos lembrar também que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais eficaz é o tratamento. Então, é preciso que a gente possa observar esses sintomas que nós mostramos aqui, que o Luciano e a Fabiana mostraram aqui na nossa televisão, esses sintomas. Uma criança com câncer, numa família de estrutura, não só as pessoas de casa, da família toda e também da vizinhança. Então, o trabalho da cássia é um trabalho muito importante que a gente quer, naturalmente, reverenciar esse trabalho. O problema da saúde pública no Brasil, câncer infantil, ele tem mais de 200 mil casos por ano no mundo, excluindo causas externas, é a principal causa de morte por doença na faixa atalha de 5 a 19 anos. Novos casos por ano. No Brasil, 12 mil novos casos por ano. No Espírito Santo, 156 casos. E com relação ao diagnóstico, já vimos aqui os sintomas, mas é bom lembrar que o diagnóstico precoce cura 80% desse tipo de câncer das crianças. Queremos parabenizar a Cássia, que desenvolve um programa de assistência integral às crianças, adolescentes e suas famílias, apoiando não apenas o tratamento, mas também oferecendo suporte econômico, social e psicológico a todos os envolvidos. Esse apoio garante a continuidade do tratamento dos pacientes e eleva significativamente a possibilidade de sucesso na luta contra o câncer. Nós queremos parabenizar mais uma vez a Cássia, a todos os voluntários, todos os funcionários da Cássia, por esse trabalho maravilhoso. Lembrar ainda que a Cássia, aqui, é bom àqueles que não conhecem esse trabalho importante, que lá tem abrigo para a criança que está fazendo normalmente o tratamento no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, tem um abrigo para a mãe e tem um bercim para uma criança que, porventura, a mãe leva lá um filho com 5, 6 anos com câncer, mas leva uma criança com 5, 6 meses amamentando. Então, isso é muito importante mostrar que esse trabalho da Cássia é ímpar. E também lembrar que nós temos que oferecer emenda, emenda-verba, no sentido de que a gente possa dar mais apoio. Estamos trabalhando na transferência de todo o setor de oncologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória para o espaço ocupado onde tem o pronto-socorro do HPM, que o Hospital Infantil transferiu o pronto-socorro para lá, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, e que nós estamos lutando também, com o apoio também do secretário Ricardo de Oliveira e a sua equipe, no sentido de transferir também, para dar melhores acomodações e tratamento dessas crianças com oncologia, com câncer, no HPM, no antigo HPM. Peço a Luciana que possa projetar outro slide, por gentileza. Nós queremos parabenizar uma policial que é um ato importante, de solidariedade, é o outro, isso aí é para a semana que vem. Isso aí, amamentação. Amamentar é um ato de amor importante e de solidariedade. Essa policial que nós estamos mostrando ali, ela, mais à frente, é o seguinte, mãe ajuda IPM a amamenta recém-nascido com fome em batalhão. Sem produzir leite e sem ter dinheiro, mãe do bebê foi ao batalhão pedir ajuda. Ao ouvir o choro do recém-nascido, a PM se ofereceu para amamentá-lo. Olha que coisa linda, uma policial dando o seu leite do seu filho para outra criança. Essa policial, ela amamentou o bebê lá em... Na cidade, o nome dela, primeiro, é a solidariedade. Falou mais alto quando a soldada da Polícia Militar, Ana Lu, de 25 anos, encontrou uma mãe que não tinha condições de amamentar o filho recém-nascido. Na manhã de segunda-feira, dia 20, em Guaçuí, na região do Caparó. Diante do choro de fome do recém-nascido, naturalmente, desse neném, a mãe não pensou duas vezes e amamentou a criança. Coloca, por favor, a foto da Ana Lu, que é um orgulho para nós. Porque o leite não é só alimentação. O leite é transferência de anticorpos. Daí nós já fizemos, desde vereador em Vila Velha, uma lei que dá 180 dias de licença para gestante, para mãe amamentar, ficar com a criança. 180 dias. E depois, vindo aqui, a primeira vez que o governador Paulo Artungue veio prestar conta aqui, nós fizemos esse pedido para ele. Ele também deu para a mãe, inicialmente, para a mãe efetiva. Depois, esse ano, ele estendeu para todas, todas as funcionárias de qualquer tipo de contrato. Então, nós queremos parabenizar essa policial, que é um orgulho para nós. É um orgulho para a mulher, é um orgulho para a mãe, é um orgulho para a polícia militar, enfim. É uma pessoa que merece toda a atenção da Assembleia. Nós estamos encaminhando votos de congratulação para ela, ofício para o comandante do batalhão, na verdade, para reconhecer esse ato de amor que essa policial, numa forma espontânea, ela fez. E que nós temos que, naturalmente, rezar para essa mulher, que ela continue com esse coração. Que só a mãe que tem esse gesto. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Luciana, agradecer a Fabiana, por projetar essas fotos, esse pequeno vídeo. E dar os parabéns, mais uma vez, à Cássia, para esse trabalho maravilhoso que a Cássia faz. A Cássia também tem um bazar que nós devemos, aquilo que nós temos em casa, sapato, uma roupa, um colar, um cinto, uma bolsa, enfim. Leva para o bazar da Cássia, que ajuda muito, ajuda muito. Não podemos esquecer que amanhã é o dia da gente lembrar das crianças com câncer, infanto e juvenil, que é importante. Quero parabenizar, Marisilda e todos os servidores, todos os voluntários da Cássia, por esse movimento que eles fazem, muito importante. Mais uma vez, reiterar o nosso pedido ao governador, ao secretário Ricardo Oliveira, toda a sua equipe, para transferir, ao nosso querido Nélio, diretor do SPAMFATIL, do nosso lado agora, para transferir o serviço de oncologia, que está hoje ainda muito acanhado, sem condições de funcionar bem, no SPAMFATIL do nosso lado agora, para o HPM, onde está funcionando muito bem hoje o pronto-socorro infantil. Muito obrigado. Obrigado.